Olá gente, mais uma receita tá, agora de um sabão em pó diferente, eu tô aqui com um liquidificador, eu vou bater no liquidificador e tô com um copo antigo meu, tá, que vocês vão ver que ele é velho, então eu vou bater aqui, vou começar a bater e vou mostrar a vocês, tá, isso tudo pra não demorar muito o vídeo, mas já vou informar vocês que eu vou colocar nele aquelas minhas pedrinhas de anil que eu fiz, não sei se vocês lembram, mas eu tenho vídeos, mas eu tenho elas aqui, tá, eu vou pegar aqui agora, então eu vou moer ali dentro também, tá certo, junto com o sabão, não vou moer junto com o sabão de sal não, eu ia moer com o sabão de sal, mas eu vou moer com aquele primeiro, que ficou bem durinho, aquele ficou legal, porque eu pretendo vender esse, que eu tenho uma encomenda, então eu vou fazer, tá bom? Vou dar o início ao processo agora, tá, a barra tá ali, eu já pesei, 1,2 kg do sabão, tá, e algumas pedrinhas, eu vou revezando, se não acontecer o caso, como da outra vez, da primeira vez que eu fiz, que parece que iminando uma água, vocês lembram? Que aí eu tive que dar, da última vez, acrescentando, de pouquinho em pouquinho, o bicarbonato, eu espero que não seja necessário, se for necessário, tá, a gente acrescenta, se não, a gente não vai acrescentar, tá certo assim? Então, eu vou começar ali, vou picar aqui dentro do liquidificador, eu acho que vocês não estão enxergando. Vou enxergar mais agora, pelo menos vão ver cair. Eu vou picar, não vou ralar. E assim eu vou fazer. Lógico que eu não vou ficar mostrando a vocês, pra não demorar muito o vídeo. Coloco duas pedrinhas, tá? Vou botar no modo pulsar. Aí aqui eu tenho que dar aquela olhadinha, pra ver se tá ficando úmido. E agora não, tá, gente? Então, eu vou continuar batendo aqui, e conforme o processo, eu vou mostrando a vocês. Gente, tô moendo, tá? Mas aí eu resolvi dar uma batidinha em algumas pedrinhas separadas. E pra mim ficou melhor. E aí eu vou misturando. Pra vocês verem que são as minhas pedrinhas mesmo de anil, tá? Ó. E eu tô colocando aqui dentro, tá? Pra misturar. Aí o que fica aqui... Eu tiro. Não deixo nada aqui. Depois só a gente dá uma boa peneirada. E vai sair um ótimo sabão aqui. Vou continuar aqui. E vou mostrando a vocês. Então, gente, acabei de enralar, tá? As pedrinhas também. A única diferença que vai ter agora, é que sei se vocês, claro que lembram, né? Que eu fiz esse sabãozinho aqui, foi especificamente pra eu poder bater. Só que eu só vou bater só uma barrinha, tá? Eu vou picar. Já tinha até começado a picar e esqueci de... De vocês. Já tava tão empolgada aqui. Vou guardar, vou reservar isso aqui pra outra coisa que eu quero fazer, tá? E vou tá picando... Essa barra aqui, ó. Ficou bem dura, gente, ó. Não é aquela que afunda. Esse é um bom sabão. Um sabão rende, tá? Rende mesmo. Eu digo, a questão do rendimento dele é durabilidade, tá? É, porque ele soltou uma aguinha, então... Se a gente for falar em multiplicação, ele não dá ainda... Eu ainda não peguei muito bem a fórmula dele. Porém, eu vou fazer em outra forma pra ver se o problema foi esse. Porém, eu não vejo assim como problema, né? Porque ele tá aqui, ó. Não é mentira. Perfeito, graças a Deus. Então, eu vou ralar ele aqui agora. Vou começar a picar, já. Então, aqui tem sabão de coco. Então, esse sabão de pó aqui vai servir como branqueador também. Tá? Então, eu vou picar. Ou eu vou tentar picar, né? Assim como as pedrinhas. Para terminar, então, eu volto e mostro a vocês. Gente, acabei de morrer. O nosso sabão azul azul de mercado com sabão de coco. Então, ficou um sabão em pó. Múlti. Múlti. Não é super, não. Potente. Porque ele levou vinagre. Levou sal. Esse sabão que eu fiz caseiro, ele foi o simples. Então, ele foi só óleo, soda e detergente. Certo? Então, aqui agora eu vou dar. Vou fazer o teste para vocês. Depois eu tiro uma foto bem bonitinha. Vou dar a minha peneiradinha nele. Para não demorar o vídeo. Tá? Vou colocar ele dentro do meu saquinho. Vocês sabem que eu coloco no meu saquinho. Apesar de que eu não estou aqui com a etiqueta que eu... Do sabão em pó. Mas eu estou com a etiqueta de sabão líquido. Eu posso mostrar a vocês. Como é que eu faço. Então, como eu disse, isso aqui é encomenda. Esse aqui. Esse aqui é a minha marca, tá? Então, eu coloco o sabão aqui. E vendo. Está tudo direitinho. Aqui é o sabão líquido. Aqui já tem encomenda. Então, eu vendo. Então, eu vou colocar ele aqui dentro. Um quilo. Tá? Que a pessoa me fez encomenda. De dois quilos. Acredito eu que já tenha dois quilos aqui. Não vou demorar muito. Vocês estão vendo como é que ele está. Lindo. E vou fazer outros. Tá? Porque eu tenho muito pedido. Agora aqui eu só vou peneirar. Eu vou colocar um pouquinho aqui. Dentro do saco. Para que vocês possam ter mais ou menos uma ideia. Do que eu... Eu acho que da outra vez eu mostrei a vocês como é que eu faço. Lógico que eu vou peneirar primeiro. Mas é que eu quero estourar uma foto. E não quero também deixar o vídeo muito demorado. Que já está demorado. Né? Para não ficar chato. Então eu faço assim, gente. Ó. Eu tenho um saquinho que tem com... Direitinho. Eu lacro. Tá? Eu lacro ele direitinho. Assim. Cadê? Deixa eu ver que eu etiqueta. E coloco a etiqueta. Então é o nosso sabão em pó. Esse aqui está com anil. E está com... Nosso sabão azul. Com sabão de coco. Tá? Então é o nosso sabão artesanal. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Agora nós vamos fazer um pequeno teste. O bom é que ele não vai tingir. Ele não vai manchar a roupa. Porque se nós tivéssemos feito ele com... Corante. Corante de roupa. De comestível. Não ia pegar a cor direito. E se você colocasse aqui o xadrez. Como eu já fiz. A gente fala que não solta. Mas solta sim. Se colocar uma quantidade excessiva. Então o cálculo tem que ser muito minucioso. Muito mesmo. Entendeu? Então eu vou pegar um pouquinho de água. Tá? Ó. Já vou separar um pouquinho aqui. Ó. Vou colocar primeiro o sabão. Vou colocar até aqui dentro mesmo. Vou pegar um pouquinho de água. E já volto. Estou aqui de volta, gente. Vou pegar um pouquinho de água. Vou pegar um pouquinho de água. Aí, gente. Se for pro seu uso próprio. Eu não... Sinceramente. É que eu vou colocar na máquina. Não teria necessidade de você peneirar. Mas no meu caso. Como eu vou vender. Eu vou dar a minha peneirada. Tá? Porque eu não quero que fique nenhum pedacinho maior. Quero que fique uma coisa homogênea. Uma coisa legal. Entendeu? Estou aqui, ó. Já tem um paninho aqui que me ajuda. Meu ajudador. Que você já conhece. Já. Vou aproveitar e vou colocar ele aqui. Né? Nós vamos descansar. Olha só. Viu? Tá aí. O machinho dele é aqui. O meu ajudante. Ó. Então, tá aí o nosso sabão. Tem pó. Multiuso. Potente. Tá certo assim? Vamos deixar esse paninho de molho, ó. Ele tá precisando. E vocês fiquem com Deus. Eu vou tirar uma foto bem bonitinha. Tá? Vou ralar ele. Vou botar dentro do saquinho. Tirar uma foto bem bonitinha. Pra poder vender. Deus abençoe vocês, tá? E eu, assim, eu quero dizer pra vocês o seguinte. Eu sei que tá muito difícil, gente. Tá muito difícil pra muita gente. Esse ano de 2018, pelo que eu tô vendo, já de princípio, assim. Muitos problemas, muitas coisas estão surgindo. Mas não deixem de acreditar em Jesus, não. Tá? Porque só ele, só ele é teu amigo. Ó, eu tô aqui. Eu não tô sozinha, não. Eu tô com ele, entendeu? Só Deus sabe como é que eu tô. Como eu disse pra vocês, eu não posso nem tomar a vacina da febre amarela porque eu tô com a diabetes compensada. Então, eu tô aqui fazendo. E ela tá 270. Tá assim. Porque a minha é emocional. Problema não falta. Eu sei que tem pessoas que tem coisas piores. Como eu já tive câncer. Graças a Deus o Senhor me curou. Mas eu peço pra vocês que não desistam, tá? De Jesus jamais. Entrego o caminho a ele. Confia nele mesmo. Só nele. Não tô dizendo que a gente só tem inimigo ao nosso redor. Porque na própria Bíblia diz que nós teríamos amigos ou vizinhos mais próximos que um irmão. Então, que nós saibamos escolher, tá? Procure saber, assim, pra quem você vai falar as suas coisas, né? Eu sou bocuda, às vezes falo. Aqui eu esqueço que milhares de pessoas estão me vendo. E tem pessoas tentando me passar a perna. E tem pessoas querendo o meu mal. Entendeu? Eu não desejo o mal que você deseja pra mim. Eu não desejo pra você. Eu desejo bem. E desejo, sim, que a mão do Senhor toque sobre a sua vida. Porque só ele pode dar jeito. Eu não posso dar. Então, eu quero dizer, assim, a todos os meus seguidores. Que eu sou muito grata. Tudo que vocês têm feito por mim. Têm me permitido, né? Fazer. E que eu possa continuar. Tá certo? Mas eu dependo do seu like. Eu dependo que você toque o sininho. Eu dependo que você se inscreva. Eu dependo que você assista. Que você compartilhe. Tá? Gente, tem tanta gente pra mandar beijo. Tem a Thelma que entra aqui no WhatsApp. Tem a Ana Cláudia. Tem a Dona Valdete. Tem a Vânia. Vânia, eu quero entrar em contato com você pra saber se a nossa bênção chegou. Porque eu preciso reclamar. Tá bom? Se não tiver chegado ainda até você aí. Rio Branco. É Rio Branco? Não, não é Rio Branco, não. Esse não é Rio Branco, não. Ela mora num condomínio lá. É tanta gente. Então, eu quero mandar um beijo pra Vanessa. Que a Vanessa tem sido muito solista. O meu canal. Quero mandar um beijo pra Jaci. Quero mandar um beijo maravilhoso pra Silmara. Tá, Silmara? Quero mandar um beijo pra Rose também. Tá bom? Quero mandar um beijo pra todas vocês. Que me permitem estar online. Tá bom? Deus abençoe vocês.